Agentes da Guarda Costeira da Lívia subiram a bordo de uma embarcação lotada de imigrantes, praticaram furtos e depois começaram a dar tiros para o alto, o que fez com que mais de 60 refugiados pulassem no mar. A denúncia foi feita pelas organizações Médicos Sem Fronteiras e SOS Mediterrânei, que presenciaram os acontecimentos. As duas organizações destacaram em nota que o incidente ocorreu durante uma operação de resgate ontem no mar Mediterrâneo, quando o navio líbio se aproximou da embarcação usada pelos imigrantes. Coletes salva-vidas já tinham sido distribuídos para 20 dos refugiados, que foram até o navio Aquários, comandado pelas duas organizações, quando a Guarda Costeira da Lívia chegou. Apesar do incidente, as organizações conseguiram salvar mais de mil pessoas, entre elas um bebê de apenas duas semanas de vida.